2. Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo, 2. Rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. 3. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. 4. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.